Fala pessoal, tudo bom? Eu tô aqui pra te apresentar o material do meu grupo de estudos, tanto do online quanto do presencial. O meu material pra conversa de conversa, ele tá disponível pra ti na versão dos e-books e também na versão impressa. Tu pode escolher. E eu tô pra te dizer que o meu material, os meus livros de teoria e de teste são os grandes diferenciais desse curso aqui. Quer saber por quê? Número 1. Linguagem extremamente simples e objetiva. Eu não tô aqui pra fazer um livro extremamente científico pra ganhar nenhum tipo de prêmio de educação. Eu tô aqui pra fazer tu entender física. E eu fiz ele exatamente com todos os detalhes que podem aparecer na prova, mas exatamente na linguagem que eu comunico pra vocês em sala de aula. Sendo assim, tu vai ler o livro e tu praticamente vai conseguir me escutar falando. É como se eu tivesse te dando aula de novo. E o mais legal, o material já está dividido por aulas. Tu sabe exatamente o que tu vai estudar nessa semana, na próxima semana, na outra semana e assim por diante. Mais do que isso, toda vez que tu tiver a aula da semana, tu vai ter ali no teu livro, a aula da semana tal, e no final, no livro de testes, tu também vai ter os testes separados semana a semana. Tu vai saber exatamente quais são os testes que tu vai ter que fazer depois de terminar uma aula. Faz mais de 15 anos que eu trabalho com um grupo de estudos. Eu sei a importância que tem a organização do teu cronograma na tua aprovação. Além disso, tu vai ter sete simulados estilo Enem, editadinhos com a cara da prova. E não é só esteticamente parecido com a prova do Enem. As questões estão exatamente contemplando as habilidades e competências da prova de natureza. Fora isso, no final do ano, tu ainda recebe um monte de materiaizinhos de revisão e alguns brindezinhos que eu mando de mínimo pra vocês. Eu te garanto, se tu vier ser meu aluno, tu vai ter acesso ao melhor material pra tua preparação. Bora, me chama no direct e faz tua matrícula.